Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. O Brasil pode estar sendo atacado pelo projeto ARP, H-A-A-R-P, projeto de alta frequência. Os Estados Unidos e alguns países desenvolveram, através da tecnologia criada por Nikola Tesla, o grande gênio da eletricidade e da radiofrequência, um homem admirável, que criou o princípio daquele aparelhinho que quebra a pedra nos rins, aquele outro aparelho que nós conhecemos como micro-ondas, mas que este mesmo princípio está sendo utilizado e desenvolvido pelos Estados Unidos para provocar terremotos, provocar inundações, chamado projeto ARP. Cientistas e presidentes de vários países estão acusando os Estados Unidos de estar utilizando esta arma para destruir ou provocar a desorganização de alguns países. Essa acusação é muito séria. E eles utilizam o projeto ARP, a 10 quilômetros de antenas, e várias antenas espalhadas pelo mundo, Atenas estas que podem ionizar a ionosfera com bilhões de volts, superior a bilhões de rádios, e esta ionização e este aquecimento altera o tempo embaixo da ionosfera, produzindo terremotos, produzindo maremotos, chuva torrencial num lugar só, inundação, tsunamis. E os homens vão mais adiante. Eles estão acusando os Estados Unidos de, através da radiofrequência ou alta frequência, e através do conhecimento de Tesla, que descobriu que todo objeto tem um som, e o som é gravado, multiplicado e jogado no mesmo objeto, e objetos de mancha, como um prédio de vários andares, como as torres gêmeas, por exemplo, ele também descobriu que o pensamento humano, ele tem uma frequência. E esta frequência pode ser eletronicamente imitada, podendo causar loucura, depressão, ansiedade, num grupo de povos aonde esta frequência bater. Isso é assustador. Isso é assustador. Paulo falou, Orei, irmãos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. que Deus ilumina o caminho desses homens. É muito poder, muita autoridade na mão de um povo só. E segundo o canal Verdade Oculta, dos Illuminatis, que estão, como diz aqui no Nordeste, com a molesta, tentando dominar o mundo de todas as formas. Os Illuminatis, está sendo a palavra de ordem do momento, e todos estão assustados com o incrível poder desta família Bilderberg e deste clã que ele formou, chamado Illuminatis, que vem desde a era medieval. Pois bem, meus amigos, máquina de terremoto, máquina de controlar o tempo, ionização da ionosfera, raio da morte, são tecnologias que tornam a bomba de Hiroshima e Nagasaki brincadeira de criança. Tal é o grau de destruição que essas armas podem provocar no mundo. O Brasil sempre foi alvo dos Estados Unidos, porque tem muita gente de olho na Amazônia. e a Amazônia tem muito ouro. E o ouro é o principal transmissor de eletricidade. Não é tanto pela questão financeira, é pela questão da necessidade que eles vão precisar para as suas máquinas infernais. Pois bem, no mundo inteiro tem acontecido terremotos estranhos, inundações repentinas de rios. De repente o rio enche e leva muita gente. Como é que pode isso? Não, mas tem uma explicação. As pessoas construíram na beira do rio e tal. Mas de repente uma turma no rio cientistas e presidentes como Hugo Chávez e outros. Não, Hugo Chávez é louco. Mas será que é mesmo? Será que ele pode? Pode até ser louco. Mas será que ele é mentiroso? Então muita gente está acusando os Estados Unidos de manobrar, manipular o tempo para os seus próprios fins. E que essa máquina chamada ARPA ou ARPE ela pode gerar uma chuva torrencial num lugar só. De repente toda aquela nuvem cair num lugar só produzindo um outro tsunami no rio. raios ciclones no mar peixes que apareceram queimados misteriosamente. Ah que perigo. Estamos brincando estamos brincando de Deus. E o que que nós podemos fazer? Simples mortais do povo aqui embaixo podemos orar a Deus porque a igreja ainda está na terra para que esses homens sejam iluminados com a luz do amor de Deus. Porque eu digo para você quanto mais o homem se desenvolve que é também uma profecia bíblica mais ele se torna perigoso para ele mesmo. Imagina uma guerra agora com o homem manobrando o tempo fazendo chover fazendo cair neve chuva torrencial dos tsunamis raios do céu imagina só raios da morte capazes de desintegrar as pessoas armas de alta frequência como aquela que nós encontramos no filme Hulk né Hulk tremia sua carne com aquela raio de frequência a arma que foi feita para destruir uma pedra a pedra dos rins a pedra do meio da avenida da rua é a mesma arma que eles aperfeiçoaram muitas vezes e ela desentrega uma pessoa dentro de segundos a pessoa que está dirigindo um carro tanque um carro de combate puf história dentro como se fosse um gato vivo dentro do micro-ondas está todo mundo assustado com essas informações que estão vazando não é de jeito pequeno não de cientistas renomados e doutorados estão apontando os Estados Unidos dizendo que eles eles estão brincando de Deus estão desenvolvendo armas de alta frequência armas a base de eletromagnetismo via satélite armas capazes de manobrar a mente humana de colocar uma música interminável na cabeça da pessoa e aquela música não sai de fazer a pessoa ficar nervosa de fazer a pessoa enlouquecer que arma hein que arma e Deus ilumina estes homens e que você que está do outro lado fique sabendo nos bastidores da vida estes homens estão a mil nos seus escritórios produzindo as suas armas infernais armas que não poupam criança velho menino gente novo gente velha gente burra gente sábio não armas de destruição diferentes daquelas que conhecemos até o dia de hoje o Brasil corre um risco e todo mundo está acontecendo como eu falei terremotos estranhos chuvas estranhas tsunamis em rios tsunamis no mar coisas estranhas estão acontecendo prédios estão sendo demolidos como as torres gêmeas aonde em qual parte do mundo um incêndio destruiu tão rápido um prédio aquele prédio parece que foi implodido ou jogaram um raio de alta frequência naquele prédio e aquele prédio se desmontou via satélites prédios que caem dentro de um buraco prédios de quatro andares que caem dentro de um buraco bem feitinho que buraco é esse? será que é de formiga? como é que se formou esse buraco? não foi um caninho que vazou? será mesmo que foi? que Deus tenha misericórdia de nós e o Brasil corre perigo corre perigo estão acontecendo coisas estranhas no Brasil e as autoridades brasileiras devem se acordar para isso não eles são todos poderosos é Deus eles não são todos poderosos poderoso é Deus tudo bem estamos acabando a terra né aquecimento e tal mas são coisas estranhas dos tsunamis em rios destruindo centenas de pessoas de repente não estourou represa não fez nada será que o Brasil está sendo atacado pelos iluminatis? será?